É, nós vamos continuar o nosso trajeto aqui com o nosso amigo Morceguinho, um salve a todos os inscritos do nosso amigo Morceguinho, e nós vamos em busca daquela cascada subterrânea, é para cá, isso aí. Um grande amigo conhecendo pessoalmente Morceguinho, um amigo aí do canal que conheço há muitos anos, desde que eu iniciei os vídeos lá no início do canal, lá em 2020, e estamos juntos até agora, hoje a gente se encontrou pessoal nessa mata, muito mata ao redor, então vamos lá galera, os bichos se encontram na nossa mata, isso, verdade, mas a natureza é bonita, é bonita, aqui tem uma descida, Ah, mas aqui devoraram para fazer a estrada né, é assim, é um baita de uma ladeira, até eu pensei, falei para o Diógenes, mas não vamos chegar nunca ali porque, para ver se é, mas onde que é esse lugar daí até aqui, apontou lá ó, Ele já veio aí, é, o Moisés conhece aqui, Em busca de mais aventura né, Morceguinho, é, é mais fresco, é, é bem mais fresco, tá? É, dessas horas deve estar a 35 graus, mas já parece que tem 20 graus, Ó, que lugar bonito, e tem uns paredão de pedra aqui ó galera, É, não tem como né, Ó, eu vim daqui do lado, Vou mover aqui, mas acho que não, creio que não, Já desceram, É bonito o lugar aí, tem coisa para, Tu nunca estava aqui né, Morceguinho, nesse lugar aqui? Não, não fazia, Não, primeira vez, Aqui pelo jeito, aqui, aqui passa, tem uma, um córrego que desce aqui né, Pelo jeito, muita chorada, aham, Aham, olha só que bonito, olha só, que pedra, aqui ó, se olha aqui, tem uma trilha, Tem que passar o aparelho aqui, Imagina que leva tudo, está passando tudo por cima aqui né, Ó, muita pedra aqui ó, Eu acho que é aqui que eles estão, que eles foram, Nós aqui somos acostumados a se aventurar nas matas né, Olha só aqui ó, tem água para possar né, Acho que a trilha continua ainda, E a trilha continua aqui, Eu que é para cá, E vamos continuando a nossa aventura aqui ó, Olha só o tamanho das pedras, Olha só o tamanho das pedras, E aqui estou lá, Olha só, Olha só o tamanho das pedras, É um novo trecho de percurso. É um 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 trecho de percurso. Estamos chegando. Olha o tamanho dessa pedra. Olha ali está o túnel. Aqui tem os trilhos do trem. Olha o túnel. E aqui é a cascata. Chegamos aqui. Chegamos aqui na... Na cascata. Sobe aí. Olha só. Olha só. Olha só. Muito bonito. Muito bonito. É só ali. É isso aí então gente. É isso aí. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Muito bonito o lugar, né? Muito bonito, né? Foi fresquinho, né? Fresquinho, ó. Bonito, né? Água fresquinha. Bem bonitinha. Bem bonitinha. Olha o tamanho das pedras ali, né? Aqui então é a famosa, aquela cascata subterânea? É, aqui é a garganta do diabo. A garganta do diabo, ó. Então esse foi o vídeo aí, né? Em direção aqui à cascata, a garganta do diabo. Vou estar finalizando, agradeço a presença de todos. Em mais uma aventura. E é os guris, né? É os guris aí. Não tem ruim. É isso aí. Um abraço a todos aqui do canal.